Estou de volta com mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. Então, se você está tirando sua habilitação e ainda não fez ou reprovando a valora teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, eu sou Adriano, instrutor de trânsito e esse é o Blitz da Prova. Vamos lá para mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. O assunto de hoje é meio ambiente e preservação do meio ambiente. Antes da gente fazer uma dica de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. A manutenção preventiva dos veículos contribui para a preservação do meio ambiente. Por isso, mantenha sempre seu veículo em bom estado de conservação. Agora que você tem essa informação, vamos lá para a pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Contribui para a preservação do meio ambiente. Alternativa A fala, a manutenção do nível de fluido de freios baixo. Alternativa B, a utilização de combustível adulterado. Alternativa C, a manutenção preventiva dos veículos. Alternativa D, o uso cotidiano de combustível aditivado. Então, quero ver se você adivinha qual alternativa é a correta. Deixa nos comentários que eu digo se está certa ou errada. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber vai se dar bem na prova do DETRAN. Até a próxima aula.